Para que a gente possa cuidar do nosso cérebro, nós precisamos de nutrientes como vitamina D, como magnésio, como ômega 3, dentre tantos outros, mas isso só não é suficiente. O nosso cérebro é influenciado por muitos, 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 muitos fatores. Então, será que está entrando açúcar demais no cérebro? Será que está entrando gordura ruim demais no cérebro? Será que sua homocisteína, seu colesterol, sua glicose estão muito aumentadas? Como é que está a sua pressão? Como é que está o seu coração? Você tem fibrilação atrial e não sabe ou não está cuidando? Ou, ao contrário, você tem hipotensão? Ou você tem um monte de alergias e não está cuidando disso? Tem alergia a leite, continua tomando leite? Tem alergia a glúten ou intolerância a glúten, continua comendo glúten? E assim por diante? Você descansa? Você dorme bem? Você tem momentos de lazer? Você tem momentos para parar? Você estimula seu cérebro com novas atividades, com novos conhecimentos, com novos aprendizados? Então, assim, são muitos fatores que influenciam o nosso cérebro. Eu passei 2020 presa em casa. Eu moro numa cidade muito fria, agora está zero grau. Mas eu passei 2020, então, lendo muito para ajudar cada vez mais os meus pacientes sobre Alzheimer, sobre demência e cataloguei nas pesquisas científicas os 21 aspectos que a gente precisa compreender para que possamos nos cuidar melhor e preservar mais o nosso cérebro por toda a vida, para que não tenhamos perdas significativas de neurônios, para que consigamos continuar produzindo novas células e novas conexões, a famosa neuroplasticidade. E se você tem casos de demência na família, casos de Alzheimer na família, que é o tipo de demência mais comum, mais importante também você estar se cuidando. E o primeiro passo, eu acho, desse cuidado todo é você entender a sua genética. Será que você tem genes que afetam o seu cérebro, que afetam a neuroinflamação, que fazem com que o seu cérebro tenha mais radicais livres, produza mais radicais livres, tenha um estresse oxidativo aumentado? Você tem uma quantidade maior de homocisteína, uma facilidade maior para produzir homocisteína, porque você não metila bem? Que genes estão envolvidos ali? Em relação ao Alzheimer, hoje a gente sabe de vários e vários genes que aumentam o risco de demência, não só a APOE, mas também a PP e tantos outros. Isso a gente consegue hoje nos exames genéticos já avaliar, e tem muita gente que tem medo de fazer esses exames, mas esses resultados nos dão motivação para a gente se cuidar cada vez mais cedo. E esses resultados dos exames nutrigenéticos nos mostram se a gente consegue absorver bem os minerais, as vitaminas, os antioxidantes que são tão importantes para o cérebro. Esses exames nutrigenéticos mostram se a gente tem alguma variação, algum polimorfismo que impacte no metabolismo de substâncias de proteção, de substâncias que levam à eliminação de toxinas, de proteínas que são protetoras, de proteínas que combatem o estresse oxidativo e assim por diante. E compreendendo que genes são esses e onde estão os desvios metabólicos, aí a gente consegue corrigir. E como é que a gente consegue corrigir? Com nutrientes adequados. Tudo no nosso corpo acontece a partir de nutrientes. Nutrientes que vêm dos alimentos ou que vêm dos suplementos, certo? E esses testes nutrigenéticos hoje, utilizando tecnologias de ponta, nos dão um caminho mais certeiro a seguir. Cada pessoa é muito diferente. Então, conhecer a sua própria genética é muito interessante. Converse com um nutricionista que saiba trabalhar as questões de nutrigenética, que entenda a genômica nutricional. E se você é profissional de saúde e ainda não começou a estudar isso, comece. Porque essa é a medicina do futuro, essa é a nutrição do futuro. Eu tenho um curso lá na Udeme, de genômica nutricional, que é muito acessível. E também na minha plataforma. Eu estou colocando semanalmente novos vídeos pra você aprender a interpretar os melhores testes genéticos que existem no mercado, pra que você possa ajudar o seu cliente a ter mais longevidade, a ter mais vitalidade dentro dessa longevidade. Porque não adianta viver muito e estar péssimo de saúde, não é? Claro, adianta. Mas não é isso que a gente quer. Então, pra viver com longevidade e muita vitalidade, muita disposição. E claro, se a pessoa já tem alguma doença, pra que isso evite uma progressão rápida? Então, se a pessoa está tendo neurodegeneração, como é que a gente vai evitar que essa neurodegeneração seja muito acelerada? Porque isso vai fazer com que a pessoa perca muita qualidade de vida, perca a capacidade de atuar no mundo por conta própria, vai ficando cada vez mais dependente, que é uma coisa que ninguém quer. Depender dos outros pra comer, pra tomar banho, pra levantar, pra descer, etc. Pra se trocar, né? Pra ir ao banheiro. Então, assim, evitar essa neurodegeneração é fundamental. E o primeiro passo, então, é conhecer a genética. Se você é um indivíduo com pais com demência, com irmãos com demência, faça o seu teste pra você começar a se cuidar. Quanto antes, melhor. Hoje é o dia pra você fazer isso. Então, procure um nutricionista capacitado. E se você é profissional de saúde, comece a estudar essa área.